Na Grécia, o Parlamento começou a discutir o novo pacote de austeridade imposto pela Troika sob fortes medidas de segurança, já que se esperam mais manifestações. O primeiro-ministro Lucas Papademos avisou que o país pode ficar mergulhado no caos económico se o pacote não for aprovado. A Troika faz depender destas medidas que incluem uma redução de 22% no salário mínimo, a aprovação de um novo empréstimo de 130 mil milhões de euros e o perdão de outros 100 mil milhões. Os jornais falam em sismo. O partido da extrema-direita Laos deixou o governo em protesto contra estas medidas. Nas ruas, os gregos parecem divididos. A Grécia acabou, não há esperança. Vamos ficar destruídos pela bancarrota e sofrer durante mais 10 anos. Só depois vamos conseguir sair sozinhos desta situação. Vai ficar tudo bem. Quando o Parlamento votar a favor, temos que seguir em frente. Não podemos ir para trás. Muitos acreditam que o novo pacote vai lançar uma parte da população para a miséria, incapaz de pagar as contas do dia a dia. O empobrecimento das classes menos favorecidas é já uma realidade. Sem encontrar resposta na terra, muitos viram-se para Deus. Amém... 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 Amém...